Bom, vou colocar um litro de leite aqui na panela Vamos desde o início nessa massa, gente Tá pegando aí? Tá pegando aí E vou temperar, gente, com... Só um pouquinho Ó, gente, vou temperar com caldo... Antes, deixa eu colocar um pouquinho de água Aqui tem um litro de leite e eu vou colocar 300ml de água, tá? Ó, 300ml tem esse potinho aqui Eu uso, gente, ó, caldo de galinha e pó Eu gosto, sempre usei esse caldo aqui Porque ele costuma ser mais forte do que o caldo de galinha, aquele de tablete, tá? Mas se tu não tem tablete, não tem esse daqui aí, ou, né? Quer comprar aquele que é mais em conta, às vezes vai fazer pouco Pode comprar, mas aí tu coloca ali... Tu coloca os quatro tabletinhos pra ficar bem fortezinho daí a massa E se tu quiser colocar um pouquinho de sal Eu não costumo colocar sal na minha massa Mas o tempero é bem a gosto, tá, gente? Eu vou colocar uma colher cheia de sal De sal, não, de caldo de galinha Desculpa, pessoal E margarina, tá? Margarina, qualquer margarina Não precisa, assim, eu coloco uma margarina mais barata que tem aqui Ó, uma colher de margarina, tá? Deixei Vou misturar aqui E vou deixar ferver, tá? Pra eu colocar a farinha A farinha, pessoal, vai 800 gramas de farinha Então, anota aí, tá? 1 litro de leite 300 ml de água 800 gramas de farinha Uma colher de margarina E uma colher de caldo de galinha e pó Ó, começou a levantar a fervura aqui Tá mostrando aí direitinho? Agora eu coloco a farinha Ó, 800 gramas de farinha, tá, gente? E vou mexer Essa massa aqui Não tem mistério, tá? Essa quantidade aqui que eu tô fazendo É bem boa ali Pra quem tá iniciando fazer salgados E a recém, né? Não sabe, não tem prática Essa quantidade é bem boa de fazer Porque não... Ela rente e mede, assim, o sem salgado, tá? E agora mexer isso daqui, gente Essa massa Essa massa aqui Vendo muito salgado, gente De fritos Os risoles, então Como saem os risoles Nas encomendas Sempre tem que ter risoles Quantos dias depois A Inilda quer saber Depois dos salgados Empanados Que pode deixar congelado No... Congelado, gente Três meses tu pode deixar, tá? Mais do que isso Daí já vai perder a qualidade Mais três meses Bem tranquilo Dá pra cortar aqui na live também Josefa Lourenço Boa noite Gilnei Paim Gilnei, ó Amo seus vídeos E dicas de receita Parabéns Você é mil Tá aqui, gente, ó Prontinho, ó Desgrudando da panela, tá? Tá? Ai, quase caiu Ao vivo não adianta Tá, vamos desligar E vamos colocar em cima da mesa aqui Pra dar uma esfriadinha Pra depois Evanilde, se queira Estou amando Tá, vou deixar aqui Dar só uma esfriadinha Pra colocar a mão nela, né? Tá quente Tá, gente, aqui tem Presunto e queijo picado Eu vou colocar aqui Misturado Esse Isso daqui, ó Que na verdade não é um requeijão Bem requeijão Tipo requeijão? Ele é uma Como é que é? Uma cobertura Culinária Bota pertinho aqui pra Cobertura culinária Tá, a gente encontra Nos atacadões aqui Essa é a marca aqui Reque Pizza Deve colocar em pizza também Salgado em pizza Sabor requeijão Tem sabor cheddar, né? Tem sabor Daí eu vou colocar Aqui, gente No No presunto Já vou misturado aí Tudo aqui, tá? Ó, o Gilneu Gilnei País Aqui de Santa Maria Também O Gilnei Ele tá sempre Nas minhas lives Né, Gilnei? Aí, gente Ó Coloquei mais um pouquinho Só Tá? Eu coloquei assim Porque eu vou fazer De uma maneira Mais fácil Eu acho que vai ser Mais fácil Fazer assim Deu bom teu teste? Vou testar Com uns inscritos Agora aí Eu não tinha visto Fazer Você é nova? É nova Ó Tá, gente? Então, requeijão Junto com presunto E queijo Misturado Agora Trazendo novidade Pro canal Isso aí Pra ver Tá Essa massa aqui Já tá Já dá pra Passar aqui Pra abrir aqui Bem fácil Bem fácil De 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 abrir ela Tá, gente? Tu vê ali Que fica ali Em torno de De uns Uns cinco minutos Ali, né? Tu misturando A massa Ali Na panela No fogo Ali E ela já Daí Já Já tá Prontinha, tá? Fica alguns gruminhos Mas aí tu desmancha Ali Aqui na No rolinho Serinho de Presunto e queijo Tá, gente? Faça uma marquinha Aqui Esses cortadores Tu encontra Nas casas De confeitaria, tá? E eu venho Com esse Esse daqui Ó Esse Eu boto aqui Pra ficar mais fácil Tá? Ó Tá, gente? Isso aí Fecho Ó Se tu quiser cortar Com esse lado Do cortador É melhor Porque daí Sai mais Fechadinho Tá? Ó Tenta padronizar Deixar eles Todos no mesmo Tamanho Tá? Não corta um grande Um pequeno Tenta sempre Fazer do mesmo Tamanho Que tamanho é esse Cortador, Tati? Seis centímetros Tá? Eu tenho O redondo O redondo É o mesmo tamanho Também Ó Patrícia Brás Boa noite Patrícia Boa noite Cítia Rangelo A praticidade Muito boa Rapidinho Fecha É Ó Água Coloquei dois ovos Aqui Então É Só fazendo Várias vezes Pra te Descobrindo Eu E aí Melhorando Acertando Tá? Eterna Eterna Adoradora Quero vender Eles congelados Para o food Embalagem Eu uso Depois a gente vai mostrar Pra vocês aqui A gente tem um pacote Congelado ali A gente mostra pra vocês Acho que não tá aparecendo Agora sim Ai Tem que Travar É Agora sim Testei Achei que ficou legal Com recheio de milho Também Fica muito legal De fazer Daniela Ferreira Eu fazia salgados Com tanta dificuldade Até que conheci você Ele ensinou O jeito mais fácil Deus abençoe Por compartilhar O seu conhecimento Muito sucesso Em sua trajetória Qual é o nome dela? Daniela Ferreira Daniela Que legal Daniela Daniela sim Eu olhava vídeos No Youtube E eu sempre falava Pro meu marido Eu não vejo ninguém Fazer salgado Da forma que eu faço Eu via Olha Depois que eu fui Pra internet Que eu via Algumas outras pessoas Eu falava pro meu marido Eu tenho que ensinar Eu tenho que mostrar Como eu faço salgados Tem um Tem um canal Que a gente viu Uma mulher Ficando na massa Básica Ela levava 40 minutos 40 minutos Mexendo aquela Aquela massa Ali que a Tati Leva 5 minutos E ela botava a mão Na massa quente Na massa quente Queimava as mãos Queimava a mão dela E eu disse Meu Deus Sabe Ela tinha que aprender Pra fazer salgados Que não é difícil De fazer É só a gente Conhecimento Conhecimento A gente aprender Aprender com outras pessoas Também E procurar Novos conhecimentos A gente já vendeu Quase tudo Essa semana Descongelado Mas ainda ficou Um pacote ali Surtido Explica aí Aqui ó Aqui ó Esse pacote De congelado Que eu faço Tem quantos Salgados aí Aqui tem 50 unidades De salgados Surtidos E surtidos Aqui tem Aqui eu fiz Travesseirinho de queijo Com requeijão O risoles E o de milho Tinha do de milho Tá Daí o Eu anuncie lá Nas minhas redes sociais O lá que eu tenho Sempre tem gente Querendo né O pessoal Comprar bolas Às vezes tá Tipo não tem salgado Aí pra me levar Pra me Pra me vender Ou até mesmo A gente Às vezes o pessoal Não leva pra gelada Se o pessoal Comprou um bolo E me pergunta Se eu tenho salgado pronto Eu ofereço Que eu tenho E aí frito ali Pedinho Coloco na caixa E mando pra pessoa Tá Esse aqui é os Do zíper E esse daqui É os pacotes Que a gente compra No supermercado Supermercado No caso de confeitaria As embalagens Pra quem tinha perguntado As embalagens Que a gente gosta de colocar Pode colocar No saco de freezer Isso fica bem mais Apresentado pro cliente Nas casas de embalagem Acredito que tu deve Encontrar outras embalagens Tem menor que essa daqui Eu faço esses pacotes De 50 E também os pacotes De 25 unidades Que daí eu vendo A 40 reais esse E pra quem quer Os pacotes menores É 20 reais Com 25 unidades Tá Congelado No caso Pronto É 110 do cento Que eu vendo Eu vejo Daniela Ferreira Onde eu vejo O curso O curso Na descrição Do vídeo A gente vai deixar Ali pra vocês A gente vai deixar Agora fica ali Tu só clica Depois eu vou deixar Nos comentários fixados Mas na descrição Do vídeo Tu clica Ali no título E daí tu já Vai lá Pra página De vendas Tá Então tá pessoal Um abração Tudo bom Pra vocês Tchau 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 Tchau